Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A atividade da indústria registrou o melhor agosto em sete anos, informou o IBGE. Produção industrial avançou 4% na comparação com o ano passado. O repórter Pablo Mundin está no Palácio do Planalto com mais informações. Pablo, que produtos ajudaram nessa recuperação? Boa tarde novamente. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Pois é, foram equipamentos de informática, produtos eletrônicos, imóveis, além de veículos, como comentamos mais cedo, tiveram resultado positivo no mês de agosto. 20 dos 26 ramos pesquisados avançaram. Esse crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado foi o melhor resultado para o mês desde 2010. A atividade industrial acumula alta de 1,5% neste ano. Volto com você, Roberto. Está ótimo. Obrigado, Pablo, pelas informações. Em uma rede social, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou os bons resultados recentes da economia. Meirelles disse que a retomada econômica já traz reflexos no dia a dia das pessoas. E citou a queda do valor dos alimentos e o aumento do poder de compra do salário mínimo. O ministro destacou que o preço da cesta básica registrou a 14ª semana de queda consecutiva e que com um salário mínimo agora é possível comprar 16,7% a mais do que há um ano. O ministro citou ainda a retomada da confiança da indústria e afirmou que o país está revertendo a pior recessão da história. E os resultados positivos da economia incluem também a retomada da geração de empregos. Entre junho e agosto deste ano, o número de pessoas ocupadas no país cresceu 1,5%. Os números são do IBGE. O aumento do número de pessoas empregadas foi destaque na última publicação do IBGE sobre a situação do mercado de trabalho no país. De acordo com o estudo, a taxa de desocupação caiu de 13,3% para 12,6%. Com isso, o Brasil passa a ter menos 658 mil pessoas desocupadas, ou seja, aquelas que estão disponíveis para trabalhar, mas não conseguem emprego. Entre junho e agosto deste ano, o número de pessoas ocupadas cresceu 1,5% com relação ao trimestre anterior. Isso significa cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. Eduardo Lima, de 22 anos, foi um dos brasileiros que conseguiu emprego com carteira assinada. Depois de seis meses fazendo bico como motoboy, veio a oportunidade para atender em um restaurante no Rio de Janeiro. Para o jovem, o período está mais favorável para o mercado de trabalho. Está melhor, está melhorando sim. A minha expectativa é trabalhar, manter. Ainda segundo o IBGE, o número de empregados sem carteira assinada cresceu 2,7% em relação ao período entre março a maio deste ano. Já o número de trabalhadores formais se manteve estável, cerca de 33 milhões de pessoas. Em 2017, o Brasil acumulou mais de 163 mil novas contratações com carteira assinada e puncionadas pelo avanço da indústria, da construção civil e do agronegócio. Para o IBGE, a tendência é que esse número continue crescendo. Tudo que afeta o mercado de trabalho, que vai mostrar esse retrato da força de trabalho que a PNAD contínua revela, são efeitos do cenário econômico, efeitos do cenário político. Então, quando esses fatores, de alguma forma, eles se afetam, vai afetar o mercado de trabalho. E a PNAD contínua vai mostrar isso, vai revelar esse processo. Até o momento, o que se vê é um mercado que cresce, cresce com contingente expressivo de população ocupada. Nós já temos hoje um contingente maior de pessoas ocupadas do que tínhamos em 2015, em 2016. Regina, que parou de trabalhar há um ano para se dedicar a um curso de estética, voltou a procurar emprego em maio deste ano. Mas não teve muita sorte. Agora, ela se sente mais otimista para voltar ao mercado de trabalho. O que aumentou é a oferta. Eu vim aqui para ver se eu acho algo mais rápido. Bandeira vermelha de energia elétrica em outubro. A falta de chuvas fez com que o nível dos reservatórios brasileiros ficasse abaixo do esperado. A cor da bandeira tarifária depende do custo de acionamento das usinas termoelétricas, que são ligadas para suprir a queda da geração das hidrelétricas. Na casa de Angélica, não faltam aparelhos eletrônicos. Tem panela elétrica, três televisores, as crianças têm joguinho, tem uma geladeira que eu acho que também é uma geladeira mais antiga, que ela está ainda no uso e eu acho que ela também consome um pouco mais de energia. Tanta coisa ligada na tomada gera um custo. Angélica conta que por mês gasta cerca de 300 reais com a conta de luz, valor que pesa no orçamento mensal da família. Ela, que mora com marido e três filhos, até tenta gastar menos energia, mas a tarefa não tem sido fácil. É difícil, a gente sabe que controlar menino no banho, ficar toda hora falando, sai do banho logo, não demora muito, entrar e sair do quarto, dos lugares sem apagar a luz, isso aí é uma constante, eu tenho que estar sempre falando. Para ajudar a dona de casa na missão de economizar energia, consultamos Maurício, coordenador do curso de Engenharia Elétrica de um centro universitário em Brasília. Ele deu algumas dicas. Uma coisa que deve estar muito atenta é a questão do funcionamento da geladeira, principalmente se for um aparelho mais antigo, as borrachas de vedação da porta têm que ser trocadas. O ideal é que elas sejam trocadas a cada dois ou três anos, mesmo que não se percebam os rasgos, porque se a porta da geladeira não está bem vedada, a geladeira vai funcionar ao longo do dia muito mais do que o necessário e é um consumo de energia que a gente não percebe que está acontecendo. Maurício também chamou atenção para os aparelhos elétricos que ficam ligados, mesmo sem uso. Aparelhos que não vão ser usados por um longo período, como um aparelho de DVD ou outros equipamentos desse tipo, se não vão ser utilizados, devem ser retirados da tomada. Quando eles estão conectados, mesmo que desligados, mais conectados, eles estão na verdade ligados esperando um sinal do controle remoto. Isso tem um consumo de energia que é pequeno, mas é diário, é o dia todo e ao longo do ano vai se acumulando, representa um custo para a família e não vai trazer prazer nenhum. E o combate ao desperdício deve ser intensificado a partir de agora. Isso porque a situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas chegou a níveis preocupantes. Com a falta de chuva, vem a necessidade de se usar mais as termoelétricas, o que deixa o custo da geração de energia no país mais alto. O sistema de bandeiras tarifárias indica aos consumidores o custo real da geração de energia no país. Em junho, a bandeira tarifária era verde, que não tem adicional. Em julho, mudou para amarela, que tem custo extra de R$ 2,00 a cada 100 kWh. Em agosto, foi para vermelha, patamar 1, com um acréscimo de R$ 3,00. Em setembro, voltou para amarela. E agora vai para vermelha, patamar 2, com um aumento de R$ 3,50. Com o novo ajuste, a Agência Nacional de Energia Elétrica alerta que os consumidores devem usar a energia de maneira consciente para evitar desperdícios. A energia está escassa, a geração hidrelétrica, que é a mais barata, está escassa. A água no reservatório, a dificuldade, a limitação dessa geração com base em fonte hidrelétrica. Portanto, tem que acionar a térmica, que, via de regra, são preços mais altos. Então, o consumidor está recebendo o sinal, por intermédio da bandeira, que a energia está custando cara. Aí é a oportunidade do consumidor reagir e consumir de maneira consciente, não desperdiçar energia elétrica. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.